Sim, Lúcia, boa noite pra você, ao Chico, ao Sérgio, eu também tô torcendo, porque eu também sou gremista, adorei essa tese aí do Chico Garcia, e é o seguinte, ó, ela mal recebeu a coroa e a faixa de Miss Rio Grande do Sul 2015, já está com o pé lá no Miss Brasil, preparação total, foco total para esse concurso de âmbito nacional que vai reunir as mulheres mais belas do Brasil, então, claro que nós estamos na torcida, né? E olha só, veja agora como foi a coração dessa jovem de apenas 23 anos que representou o bom princípio e que fez um verdadeiro show de beleza neste sábado. A segunda-feira começou agitada para Martina Brant. A Miss Rio Grande do Sul 2015 concedeu entrevistas às rádios e aos programas de TV da Band. A jovem também se reuniu com o coordenador do concurso no Estado, Carlos Totti, e o coordenador da Miss Brasil, Levanto Razi. Daqui pra frente, a rotina dela estará nas mãos deles. Agora a gente começa já vendo tudo que ela precisa preparar para o Miss Brasil, né? Desde o traje típico, o guarda-roupa que ela vai levar, os tratamentos estéticos, fonoaudióloga, a parte de comunicação que também é muito importante. Ela é esguia, ela tem 90 de quadril, tem 1,77m e isso faz a diferença. A coroação de Martina foi neste sábado em Canoas, na região metropolitana. A cidade comemorava no mesmo dia 76 anos de história. Uma cidade pujante, uma cidade inovadora. Nós estamos procurando tornar Canoas uma cidade que seja referência para o Rio Grande e para o Brasil. Muito trabalho. Estamos muito felizes em receber a Miss Rio Grande do Sul no dia do aniversário de Canoas. O evento, que teve transmissão ao vivo na tela da Band, com imagens em alta definição, foi comandado por Renata Fã e Chico Garcia. Boa noite, Chico Garcia. Obrigada pela parceria. Que honra. Boa noite, Renata Fã. O Miss Rio Grande do Sul deste ano foi especial. Há exatos 10 anos, a Band produz e veicula o concurso estadual. Eu penso que a Band conseguiu devolver a dimensão que esse concurso merecia, a credibilidade, a respeitabilidade e, principalmente, a repercussão, com todos os nossos veículos mobilizados para essa cobertura. Nós estamos aqui hoje para ver como se faz um concurso de Miss, que ninguém faz melhor do que vocês fazem aqui no Rio Grande do Sul. Além de mulheres maravilhosas, a organização é impecável. A gente está muito feliz de estar de novo participando, dessa vez com a marca Praia de Belas, nesse evento que é tão importante para o Rio Grande do Sul. Em 2015, nós temos mulheres belíssimas. Realmente, acho que há muitos anos não se vê meninas tão bonitas. Os jurados vão ter uma grande dificuldade de escolha hoje, realmente. 30 candidatas estavam na disputa, que foi acirrada. Venceu aquela que mostrou atitude, desfile impecável e beleza. A grande vencedora, a Miss e o Grande do Sul 2015, é a Miss... Com o princípio! Nesse momento, o ponto alto da noite, a nova Miss do Rio Grande do Sul vai receber a faixa e a coroa de Marina Helm. A mãe da mais nova Miss estava emocionada. Eu não esperava, a gente espera no fundo só vendo a coroa com ela, né? Muito emocionada e feliz, mas ela merece. São anos de preparo e a gente está acompanhando essa caminhada dela e estou super feliz. A irmã correu para avisar os parentes. Ela se dedicou muito e eu acho que essa disciplina que ela teve foi o que foi o diferencial dela. Martina tem 23 anos e esta foi a segunda vez que ela participou do concurso. Feliz, Martina! Parabéns, bom princípio! Foi lindo, foi lindo esse evento. Além de linda, ela é simpática e se comunica bem. Você vê agora uma entrevista que a gente fez hoje. Ela conheceu como a mulher mais bonita do Rio Grande do Sul, Martina Brandt, a nossa nova Miss. Martina, como te disseram em algumas entrevistas hoje, caiu a ficha que tu é a mulher mais bonita do Estado. Aos poucos, né? Hoje, quando eu acordei, tem um sofá na frente da minha cama e eu vi a faixa e pensei, gente, o que a maioria das mulheres do Estado quer está no meu sofá. Então, está caindo essa ficha aos poucos, né? Estou recebendo bastante mensagens, um carinho gigantesco das pessoas. Eu quero representar o Rio Grande do Sul até o último dia que eu for entregar a faixa, a coroa para a próxima menina. Eu tenho alguns projetos sociais que eu já apoio. Tenho outros ainda que eu quero começar a encaminhar. Eu acredito que esse título vai ajudar bastante, né? Agora, Martina, falando um pouco sobre a tua carreira, tu já moraste em vários locais do mundo, né? E tu fala inúmeras línguas, fala alemão, italiano, português, obviamente, inglês e o que mais? Espanhol também. Isso. Então, toda essa bagagem, assim, onde é que tu já morou, como é que foi essa tua vida? Porque tu tem só 23 anos, como é que tu já viajou tanto, assim, pelo mundo? É, então, a gente começa a carreira de modelo muito cedo, né? Eu comecei, eu tinha 13 anos de idade, foi o primeiro trabalho que eu fiz, eu tinha 13 anos, a minha família, minha mãe sempre me acompanhou. E aí comecei, a primeira parada foi em São Paulo e aí eu fui indo para todos os outros países, né? Eu morei em 7 países já. Quais? Argentina, Chile, Itália, Alemanha, França, gente, até aí eu me perco, Espanha e em Istambul também morei. E agora, quando é que tu retornou para cá, tu voltaste para cá para fazer o Miss Rio Grande do Sul, para encarar? Porque é a segunda vez que tu participas também do concurso, né? Isso. Eu participei do Miss Rio Grande do Sul no ano de 2012, eu era um pouco imatura ainda, lógico, até a função da idade. E aí, eu não fiquei entre as 15 finalistas. Então, comecei a pensar, o que eu posso melhorar? O intensivo para o Miss Rio Grande do Sul começou em agosto do ano passado. É academia, é psicólogo, é aula de comunicação, é teatro, enfim, várias coisas aí para fazer bonito, então, nessa semana do Miss Rio Grande do Sul. Chegasse a fazer alguma faculdade ou pretende fazer? Sim, sim, passei em direito já. Agora, nesse momento, não estou estudando, né, nesse semestre, porque eu realmente quis me dedicar ao Miss. Eu gosto de abraçar uma causa e me dedicar ao máximo. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de saber o que está acontecendo, eu gosto de ler bastante, eu gosto bastante de política. Então, eu sempre estou lendo alguma coisa, mas sim, eu quero me formar em direito e quero trabalhar na área futuramente, né, depois que eu não modelar mais. Imagina, para a gente começar a encerrar a nossa entrevista, então, aonde tu queres chegar? Eu quero chegar ao Miss Brasil e depois a coroa de Miss Universo, né? Pretende chegar no Miss Universo, quer ser a nossa coroa do Miss Universo. Com toda certeza, eu vou me dedicar, vou me esforçar bastante para orgulhar toda essa equipe aqui da Band, né, e orgulhar o Carlos Totti e todos os gaúchos também. Todos os gaúchos podem ter certeza que vão ter uma Miss muito dedicada e muito focada para trazer a coroa do Miss Brasil e depois do Miss Universo. Estamos na torcida por Martina Branche. Se você que está aí e perdeu a transmissão no Miss Universo Grande do Sul 2015, tem mais uma chance. É no próximo sábado, às 10h30 da manhã. Sérgio, vou rever tudo de novo. Tá certo e vale a pena. Vale a pena mesmo.